é isso aí galera chegou a hora de sortear isso aí vou tá falando alto porque eu não sei que meu microfone tá uma coisa entendeu então tá aqui o caramba tá aqui o mundo da galera beleza passamos aí vamos lá então soltear 1 a série de 1 como diz 582 beleza então vamos sortear agora nós somos 17 53 54 46 46 46 46 é que é muito número a pouco participante vai demorar um pouco em 46 26 46 oi 42 amanda quase amanda um aninha quase bateu aí o primeiro sorteio 46 46 Bom, ninguém 46, vamos lá tentar de novo, tá vendo o horário aqui, vamos tentar de novo, sortear, tá aí, um minuto e pouquinho, 547, 547 aí será? Vamos ver, 547, ha, ha, ei, ih, ih, opa, pegou perto aqui na rabeta, hein, 500 e pouco aqui, aqui ó, 549, 5.2, pegou o último número, 1580, 500, uns números aqui embaixo aqui, caralho, isso vai demorar pra caralho, é porque é muito número, ei, pouca gente quis participar, deixa eu ver aqui, 13, 13, ele pediu 13, mas só que o 13, se não me engano, uma pessoa pediu um 13 também, duas pessoas, tem dois classificados, ó, vai ser foda, tentar de novo, horário tá aqui igual, vamos lá, sortear, sortear, tá aí o horário, 429, 429, 429, que é dinheiro né? E aí E aí ó, quase, em o meu time 429 quem quer dinheiro eu tô me sentindo o seu sonho que essa porra que caralho beleza vamos lá de novo aqui de novo eu fiz um teste eu fiz 20 vezes essa porra não sou o meu número da galera 117 117 117 o 10 é muito pouca pessoas o meu número de novo 29 porra vai acabar com alegria vou ficar aqui uma hora eu tô perdendo o CR caralho perdendo não tô na frente do CR né até então tô com 7 7 não 5 carros na frente do CR mas 29 é isso mesmo 29 29 Rafael Gomes tá correto horário 1759 Rafael Gomes tá correto 29 vamos ver se não tem nenhum outro 29 aqui e se dobrar 29 pontos classificados os dois 28 aqui 129 bom é isso aí tá aqui o vencedor deixa eu ver aqui de novo buscar onde que tá Rafael 1 e 2 que vão é assim os horários gravamos sete minutos de vídeo o os 28 só para prestar com seus irmãos não é issues mas graças a deus foi mais rápido bom Rafael Rafael e o Bruno O Bruno já mandei mensagem pra ele já O Brunão aí, já mandei mensagem pra ele, tá trabalhando Assim que ele chegar já tô mandando o prêmio dele de 50 reais E o Rafael Gomes vai tá recebendo o prêmio aí de 2 cartões de 30, vai ser 60 reais Vou mandar mais 11 e alguma coisa de gift Vamos mandar gift pra ele, eu acho que eu vou ter que Deixa eu ver se pode ser um mato Ah tá, já é amizade já, beleza É isso aí galera Valeu Opa, que isso Bom, queria agradecer aí a colaboração de todos aí Todos que participaram aí E não mais dizer aí um feliz ano novo Que esse ano novo seja um ano Que possa ter muita prosperidade na tua vida E tudo que você busca interiormente É o que você conseguir alcançar Busca dentro do teu coração, dentro da tua alma E você conseguirá, beleza? Valeu, abraço, até a próxima Valeu, fui!